33 Benefícios da Cebolinha para a Saúde A cebolinha é uma planta medicinal originária da Europa que comumente é usada como tempero aqui no Brasil. De nome científico Alium fistulosum L, a cebolinha também é conhecida como cebolinha de cheiro e pertence à família das aliáceas. Este vegetal é embalado por vitaminas e minerais que são eficientes para a saúde geral do corpo. Ele contém vitaminas como vitamina C, vitamina B12, vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina K, ácido fólico e vitamina B6, além de minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, e zinco dentre outros. Confira agora todos os seus benefícios para a saúde. Benefícios na prevenção do câncer Muitas pessoas ainda não sabem, mas este vegetal tem propriedades anticancerígenas. Esta planta contém muitos antioxidantes que podem destruir os radicais livres e parar o crescimento de células cancerosas e tumores. Ele ajuda seu corpo a produzir glutationa, um agente que permite que seu corpo identifique toxinas e outras substâncias cancerígenas e as elimine. Auxilia na saúde digestiva. Os sulfatos de alilo e outros compostos orgânicos únicos encontrados nesse vegetal oferecem benefícios ao corpo. Portanto, podem efetivamente aliviar o desconforto digestivo. Além disso, este vegetal tem qualidades antibacterianas naturais que podem eliminar uma ampla gama de bactérias, particularmente as da família das salmonelas, que podem causar estragos no seu sistema gastrointestinal. Desintoxica o corpo. Este vegetal contém propriedades diuréticas e combinadas com as outras qualidades de eliminação de radicais livres e antibacterianas, torna-se uma maneira maravilhosa de desintoxicar o corpo. Além disso, ao estimular a micção, esta planta pode ajudar o corpo a eliminar excesso de toxinas, sais, água e até gordura, mantendo os sistemas de órgãos funcionando sem problemas e eliminando quaisquer substâncias perigosas que possam nos prejudicar. Beneficia na saúde óssea. Existe uma grande variedade de vitaminas e minerais encontrados neste vegetal, mas uma das mais importantes é certamente a vitamina K, que é um nutriente essencial que não é amplamente encontrado em muitos alimentos comuns. A vitamina K é muito importante na manutenção da densidade mineral óssea e integridade óssea. À medida que envelhecemos, a densidade mineral óssea começa a cair, levando a condições como osteoporose e exacerbação de doenças inflamatórias, como artrite. Ajuda no desenvolvimento do bebê. Para as gestantes, a ingestão diária de cebolinha pode ajudar no desenvolvimento do bebê. Uma das principais causas é a presença de vitamina B ou folato que auxilia na formação das células e no crescimento. Para bebês prematuros, a vitamina K evita hemorragias espontâneas. Por esta planta ser rica em folatos, o ácido fólico é essencial para a síntese de DNA e a divisão celular. Os níveis adequados de folato na dieta durante a gravidez podem ajudar a prevenir defeitos do tubo neural nos bebês recém-nascidos. Portanto, o suplemento de ácido fólico também pode reduzir o risco de acidente vascular cerebral. Melhora a memória. Para quem sofre com perda de memória, a colina encontrada na cebolinha pode ajudar o cérebro a guardar informações. Isso só é possível porque essa vitamina ajuda na formação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que retarda a perda de memória. Previne e combate a depressão. Níveis consideráveis de folato são encontrados na cebolinha que auxilia no equilíbrio da homocisteína. Trazendo controle aos hormônios e combatendo o estado de depressão, insônia, inquietação, ansiedade e nervosismo, fazendo assim a pessoa se sentir bem. Trata a pressão arterial elevada. A cebolinha contém quantidades significativas de alicina, um fitonutriente capaz de reduzir a pressão sanguínea, agindo como um vasodilatador. Sabemos que o colesterol é uma das causas da elevação de pressão e a alicina age na produção de uma enzima capaz de equilibrar a gordura no organismo e impedir a formação de coágulos. Assim podemos concluir que esse fitoquímico serve para prevenir doenças do coração. Protege contra infecção. O enxofre é um mineral presente na cebolinha restringindo o crescimento de fungos, enquanto a vitamina K ajuda na coagulação do sangue. Eles também são encontradas para aumentar a circulação do sangue e a absorção de vitamina B1 no corpo, reduzindo assim o estresse e fadiga. A vitamina C presente também atua como um antioxidante poderoso que protege os tecidos do corpo contra danos e inflamação. Devido aos muitos fitonutrientes encontrados na cebolinha é que ela é capaz de prevenir e combater diversas infecções com muita eficiência. Auxilia na função respiratória. Dotada de propriedades antibacterianas e antivirais, a cebolinha é um dos remédios naturais mais usados para tratar infecções virais como gripe e resfriado. Ela estimula o sistema respiratório e ajuda a eliminar o escarro, tratando eficazmente os problemas respiratórios, deixa a pele saudável. A vitamina age como um antioxidante retardando o processo de envelhecimento e estimulando a produção de colágeno, que consequentemente torna a pele mais firme e brilhante, diminuindo problemas de pele como a acne. Acelera a cicatrização. Por ser rica em vitamina C, que ajuda na proteção das células, a cebolinha melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos, facilitando a coagulação e cicatrização de machucados. Benefícios na saúde do coração. Um dos compostos orgânicos mais importantes encontrados neste vegetal é a alicina, que recentemente foi associada a níveis reduzidos de colesterol ruim no corpo e melhorou a saúde do coração. A alicina também está conectada a baixar a pressão sanguínea. Quando combinado com os efeitos vasodilatadores do potássio encontrado este vegetal, tem grande impacto na redução da tensão cardiovascular. Além disso, outro composto orgânico encontrado nesse vegetal como a quercetina, foi conectado diretamente à redução dos níveis de colesterol e a placa nas artérias, efetivamente impedindo a aterosclerose e reduzindo o risco de AVC e ataques cardíacos. Cuido da saúde dos olhos. Os carotenos encontrados nesse vegetal, nomeadamente a luteína e a zeaxantina, são diretamente responsáveis pela redução do estresse oxidativo no sistema ocular e pelo atraso na aparência das cataratas nos olhos. Eles também ajudam a retardar ou prevenir a degeneração macular, mantendo os olhos bem saudáveis na sua idade avançada. Beneficia saúde capilar. Este vegetal é benéfico para seu couro cabeludo e cabelo, pois contém antioxidantes, flavonoides, cálcio, vitamina C, vitamina B6, germânio, potássio e magnésio, que oferecem muitos benefícios para a saúde do seu cabelo de forma geral. Fortalece a imunidade. Os altos níveis de vitamina C encontrados nesse vegetal ajudam a aumentar a eficácia do sistema imunológico, estimulando a produção de glóbulos brancos e estimulando a produção de colágeno, que é um componente essencial na criação de novos vasos sanguíneos, células, tecidos e músculos, combatendo assim, os radicais livres do corpo que são causadores de doenças. Aumenta a libido. Poucas pessoas sabem disso, mas a cebolinha faz parte da lista dos alimentos afrodisíacos, favorecendo a estimulação do desejo sexual. Antiinflamatório natural. Esta planta tem um efeito antiinflamatório que pode curar diversos tipos de inflamações no corpo, além de combater os radicais livres. Antibiótico natural. A cebolinha tem propriedades antibióticas. Os agentes antibacterianos e antivirais naturalmente presentes na cebolinha trabalham juntamente com a vitamina C para destruir micróbios prejudiciais. O consumo desta planta age como uma excelente defesa contra resfriados, gripes e algumas infecções fúngicas. Previne o envelhecimento precoce. A vitamina C e E, presente nessa planta, tem propriedades antioxidantes que podem combater os radicais livres que causam danos nas células e que são responsáveis pelo envelhecimento da pele. Os antigos romanos frequentemente utilizavam esta planta para esse fim e também para o tratamento de queimaduras. Seu consumo pode prevenir os danos dos radicais livres, prevenindo os sinais de envelhecimento como rugas e linhas de expressão. Protege contra o Alzheimer. Esse alimento é uma das melhores fontes naturais de vitamina. Um estudo verificou que esta vitamina controla os danos neurais causados pelo avanço de idade e pode ajudar a prevenir o Alzheimer. O combate à artrite. Esta planta possui excelentes propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas. Os compostos de oergnosulfureto nessa planta recuperam agentes oxidantes e inidem a oxidação de ácidos graxos. Isso ajuda a prevenir a formação de mensageiros pró-inflamatórios dentro do corpo. Ela efetivamente ajuda no tratamento terapêutico da inflamação observada na artrite. Ajuda a emagrecer. Sendo um alimento com baixo índice calórico e com praticamente 0% de gordura, esta hortaliça é tida como uma excelente aliada no processo de emagrecimento. Controla o açúcar no sangue. A cebolinha consiste em disulfeto de alilopropilo, que tem sido comprovado para reduzir os níveis de açúcar no sangue, bem como aumentar a capacidade de tolerar a glicose. Por isso, é muito terapêutico para pacientes diabéticos para diminuir os níveis de açúcar no sangue. A cebolinha favorece o sistema circulatório. Além de proporcionar a melhora da saúde do coração, as propriedades nutricionais da cebolinha agem na melhora da circulação sanguínea como um todo, evitando a formação de coágulos e tromboses. Tem ação antibacteriana. Alguns estudos revelaram que a cebolinha tem propriedades antibacteriana, antiviral e antifúngicas. Age eficazmente combatendo bactérias, fungos e vírus do corpo. Melhora o sono. Muitas pessoas não sabem, mas esta planta é uma boa fonte de colina. A colina é uma vitamina B importante que ajuda seu corpo a dormir melhor livre de estresse. A cebolinha contém propriedades que são essenciais para combater a constipação. Muitas pessoas não sabem, mas esta planta é útil para ajudar na fertilidade. Como contém ferro, esse vegetal é excelente para combater a anemia. Também é extremamente eficiente no tratamento de candidiase, gases intestinais, dor de garganta e pés inchados. A cebolinha pode ser usada como tempero na preparação de diversos pratos como sopas, molhos, patês, massas, omeletes, carnes, peixes, saladas, ensopados e muitos outros alimentos, ou ainda como suco ou chá. Quando usada no preparo de alimentos, deve ser adicionada somente ao final, de forma a conservar melhor não apenas seu sabor, mas também seus benefícios. Receita do chá 1 colher de sopa de cebolinha picada 1 xícara de água Ferva a água e desliga o fogo Acrescente a cebolinha, tampe e deixe amornar Ou e beba Consuma 3 xícaras ao dia Esse chá é de uso interno e externo Os ingredientes do suco são as mesmas medidas do chá É só bater bem no liquidificador e beber Consumir 3 xícara ao dia Esse suco também é de uso interno e externo Você encontra a cebolinha para comprar em supermercados, sacolão, feiras livres e etc. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo vídeo